Hoje o sol brilhou forte em todo o estado de São Paulo. A máxima chegou aos 25 graus aqui na capital, mas agora à noite já voltou a esfriar. Vamos ver como fica o tempo amanhã e também ao longo da semana com Mariana Armentano. O destaque para os próximos dias continua sendo o predomínio da massa de ar seco que impede qualquer formação de nuvens de chuva. Com isso faz frio à noite e temos condição para a formação de névoa ao amanhecer no centro-sul do país e esse ar seco também favorece a concentração de poluentes nas grandes cidades brasileiras. Pode chover no extremo sul do Brasil com o avanço lento de uma frente fria e já entre o leste baiano e o Rio Grande do Norte e também em parte do norte do Brasil as pancadas de chuva ocorrem em vários momentos do dia. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Amanhã na capital pernambucana um dia chuvoso com máxima em torno dos 26 graus. No Rio sol forte com máxima de 30 graus, em Cuiabá calorão de 36 e em Curitiba mínima de 8 graus de manhãzinha, mas a máxima à tarde vai aos 25 graus. Para São Paulo o tempo não muda em relação a hoje, viu? Com a massa de ar seco em forte atuação, o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade e as temperaturas sobem ao longo da tarde. Chega a fazer até 30 graus em Presidente Prudente, 31 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Em Ribeirão Preto mínima de 11, mas a máxima à tarde vai aos 30 graus. E no litoral chega a fazer até 27 graus em Caragotatuba e 28 graus em Santos. Para a região metropolitana o friozinho da noite continua, mas já dá para falar de calor em pleno inverno durante a tarde. Nessa madrugada mínima de 11 graus e máxima à tarde amanhã de 27 graus. Aí na quarta e na quinta-feira teremos um pouco mais de nebulosidade, mas a máxima fica em torno dos 25 graus nos dois dias por aqui.